Aqui no 12 do 5, aqui é um tal de mandalão pra lá, mandalão pra cá e um carro de só na rua E eu não consigo dormir de noite, eu nem tenho porra nenhuma E tiozão tá chapando, e tiozão tá chapando E o tiozão tá chapando, e o tiozão tá chapando Eu vim de escavar o prontinho, eu não vim, cê tá, tá, tá Aê, tá pedindo os Mandela na favela, que a H deu salve, MC Rafa tá na voz, tá em casa, hein, barulhando todas as favelas Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitrofonte Aê Vai, 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 maldita Tanta nona pica Vai, maldita Tanta nona pica Vai, maldita Tanta nona pica Tanta nona pica Tanta nona pica Vai, sua piranha, safada, putinha, cachorra na teta Ela gosta, ela perde, que xinga Filha da puta Filha, saque a pedido, então peço desculpa Todas mulheres, mas não sou machista Mas tem uma que gosta, porra, fazer o quê? Então vai mamar Vai mamar Enquanto você vai mamando e olhando, eu vou te xingando Cachorra, vai mamando e olhando, vai mamando, safada Enquanto você vai mamando, eu vou te xingando Vai, porra, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah, seu maldito Toma, toma, toma Gostoso Toma, 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 toma Quero apanhar na cara Toma, toma, toma Meu homem Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem fazendo a posição Não, é poucas Vem fazendo a posição Não, é poucas Palé Toma, toma Toma, toma Toma, tapa Que sua babaca? Eu te convite com essas meninas, porque eu sei que elas gostam Tem que Henrique da Coração Só tapa na boca Só tapa na boca Só tapa na boca Só tapa na boca Eu sei que você gosta Só tapa na boca Eu sei que você gosta Só tapa na boca Só tapa na boca Eu sei que você gosta Hoje vai até te banhar O cara que tu torce Hoje vai até te banhar